Gris dourados nos meus dentes Inspiração na minha mente Compras na grife de vente Só pra gastar meu dinheiro Ouro combina com preto Eu uso relógio com duas correntes Jeans rasgado e um colete A prova de bala eu tenho no pente Minha golpe não fale ela tá destravada comigo Fiz mais de 100 milhões de views Tô trapstar do Brasil Porque eu mereço isso Porque eu lutei por isso Motivação números increscente Lucro subindo por mês Algo indicado pro Grammy Minha bucha engançada faz festa ela muda outfit Bit Air Max Design em Dior Ela é linda e merece isso Ela tá molhada e eu mergulho Eu juro que eu amo essa pulse Acho ela pra as pernas que eu pulo Na buceta dela splash Gris dourados nos meus dentes Inspiração na minha mente Compras na grife de vente Só pra gastar meu dinheiro Ouro combina com preto Eu uso relógio com duas correntes Jeans rasgado e um colete Tô fumando os asa maconha ao verde Não tenho emprego mas meu trampo é lit Eu sou melhor porque meu fã me diz Guarulhos trap eu que fundei isso Primeiro trap star do Brasil Sou guerrilheiro trago a revolução Bandido antigo mano sem emoção É pelo certo mano e pelo cifrão Vão tá de foda e eu não passo mais não Essas blunts tão subindo pro céu Meus desejos são fumaça azul Tô na larica porque quero verde Tantas vezes tem graças a Deus Divente dinheiro riquezas vitórias Eu conquistei eu nunca vou perder minha honra Deus é bom e o diabo que não presta E eu vou ser rico 777 Gris dourados nos meus dentes